Ô bonitão, namoravam-se há oito meses e quando Norma foi beijada na boca pela primeira vez, teve uma tal comoção que no dia seguinte apareceu com urticária. Ela amava jubileu com o desespero, o fanatismo de um primeiro amor. De resto, era um belo rapaz, forte, espadaúdo, dos olhos verdes e dentes perfeitos. Além do mais, impressionava por uma particularidade muito interessante, a obstinação com que usava ternos brancos, e só ternos brancos, fizesse chuva ou sol. Essa predileção por uma cor, em detrimento das outras, dava o que pensar. Muitos aventuravam a blague, lá vem o fulano vestido de noivo. Outros indagavam, vais fazer a primeira comunhão? Jubileu não ligava, ria também e continuava exibindo os ternos brancos mais bem passados do Rio de Janeiro. Precisava gostar, não, desculpe, parecia gostar de Norma e já prometera. Aguenta a mão, que eu fico noivo quando arranjar emprego. Tchau. Tchau.